Discutir contra a matéria, deputado Alencar Santana Braga. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, colegas deputados, nós temos que entender, e aí falo que o cidadão que está nos acompanhando, que está vivendo a aflição desse momento, da pandemia, tentando desviar do vírus, garantir a sobrevivência da sua família, e pergunto ao presidente, aos demais colegas deputados, qual o sentido de aprovarmos a privatização da Eletrobras? Alguém aqui consegue explicar, num momento difícil e extraordinário que a gente vive, de a gente aprovar, sem debate público, com a sociedade brasileira, tal medida? Me diga algum colega deputado do outro lado, colega deputado, qual a pressa, qual a razão que justifica isso? Cidadão que nos acompanha, isso vai melhorar a sua vida? Nós estamos vivendo um momento extraordinário. Colegas deputados e deputadas, numa normalidade, esse plenário estaria cheio. Ele não está hoje, porque nós vivemos num período da pandemia. Por que, então, aprovar tal medida? O que justifica? Qual o interesse? Qual a razão? Qual o motivo? Nenhum, 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 simplesmente o interesse, o motivo da trairagem, de quem é traidor do povo brasileiro, de quem não tem compromisso com o patrimônio público, de quem não tem compromisso com os trabalhadores da Eletrobras, de quem tem rabo preso com outros interesses. Aí ficam tentando fazer manobra no relatório, não, que o dinheiro pode ir para cá, pode ir para lá, que vai arrecadar isso, porque sabe que a medida é nefasta, é ruim, é péssimo, não tem sentido. Aí ficam tentando pousar de bolzinho. Colegas, e digo aqui em especial ao outro lado da bancada, qual a razão de votarmos a privatização da Eletrobras? Qual a razão? Alguém me diga, alguém me explique. Não há. Isso é um crime contra o povo brasileiro. Isso é um crime contra o Estado brasileiro. Isso é um crime contra a nossa nação. Isso só pode ser feito por quem trai, por quem é covarde, por quem não defende o nosso interesse. Não há sentido algum. E saibam, a conta de energia vai aumentar. E eles vão dizer depois que é... Espero, amor. Muito bom. Espero, 느�technique. Obrigado. Deixe-mejarlar, E é hola? É muito rejoice. Até mais. Não há borra. Porque isso é livre que é... É moysar... Hoje em dia o Midwest,